Nunca pare de lutar O que vem pra tentar ferir O valente de Deus Em meio às suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar pra trás E querer desistir Que terrível arma é Usada pra tentar Paralisar sua fé Cansaço, desânimo Logo após uma vitória A mistura de um desgaste Ou um contra-ataque do mal A dor de uma perda Ou a dor da traição Numa quebra de aliança Que é a raiz da ingratidão Se alguém está assim Preste muita atenção Ouça o que vem Do coração de Deus Em tempos de guerra Nunca pare de lutar Não mais aguarda Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera a palavra Profetiza sem parar O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem Sem demora O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem Sem demora Vem O escape, o descanso A cura, a recompensa Vem Sem demora Vem Você crê Que vem Pra tentar ferir O valente de Deus Em meio As suas guerras Que ataque é capaz De fazê-lo olhar Pra trás E querer Desistir Que terrível arma é Usada Pra tentar Paralizar Sua fé Cansaço Desânimo Logo após Uma vitória A mistura De um desgaste Ou um contra-ataque Do mal A dor De uma pena Ou a dor Da traição Uma quebra De aliança Que é a raiz Da ingratidão Se alguém está Seguiu Preste muita atenção Usa Força o que vem Do coração Te dê Em tempos de guerra Nunca pare Nunca pare Nunca pare O escape, o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. Em tempos de guerra Não vais aguardar Nunca pare de lutar Em tempos de guerra Nunca pare de adorar Libera, palavra Profetiza sem parar O escargo descansa Pura a recompensa Vem, sem demora O escargo descansa Pura a recompensa Vem, vem, sem demora O escargo descansa Pura a recompensa Vem, sem demora O escargo descansa Pura a recompensa Vem, sem demora O escargo descansa Pura a recompensa Vem, 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 vem Vem, vem, sem demora O escargo descansa Pura recompensa Vem, vem O estado, descanso Pura recompensa Vem, sem demorar Vem Vem Nunca pare de lutar 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 A CIDADE NO BRASIL